Eiii A gente acabou a revolução A gente não perdeu 300 milhões de prestígio com um golpe Mas os populistas entram no governo Isso é bom porque eu estou agora Com um partido jingoísta que me permite fazer guerras Então todo mundo está feliz Não é mesmo? E é o seguinte galera, o que eu posso fazer agora Seria a gente declarar algumas guerras Para tentar diminuir a nossa infâmia Então é exatamente isso que a gente vai fazer Esse episódio vai ser muita guerra Eu vou tentar aqui, ver se eu consigo Já começar a achar alguns países Para a gente estar na democracia Começar a destruir armas de destruição em massa E todo esse rolê Enfim, eu vou ter que dar uma olhada Para ver se eu acho algum país fraco Que tenha esse tipo de coisa Eu pretendo também tentar de novo desmantelar alguns outros países Vamos ver o que rola Mas vamos encontrar os nossos alvos aqui Achei, foi rápido Guinéia Senhora Guinéia, que inclusive Ela expandiu, geralmente é só isso aqui Mas eles dominaram aqui mais uma Região aqui de Mali E eles expandiram aqui É uma região um pouco populosa Na verdade Dominaram Raro ver isso no Victoria acontecendo Mas eles fizeram isso E eles estão numa ditadura comunista Que, mano, vamos ser sinceros Eu nem sei quantos partidos comunistas Ainda persistem no jogo Eu não faço a menor ideia Mas enfim Não é muitos não Depois que a União Soviética caiu A galera já foi para o saco Inclusive a Rússia virou Na União Europeia Tá bom rolê Mas enfim A gente pode justificar a guerra aqui De destruir eles Desmantelar a nação E instalar a democracia Coisa bonita Mas eu não vou desmantelar a nação não Porque é 20 de infame Eu tô querendo é reduzir a infame Não aumentar Então eu vou fazer aqui então Primeiro eu vou Eu poderia fazer esse caso Casus Belli aqui primeiro E depois fazer o outro Né? De destruir a zera De destruição em massa Eu acho que vai ser a melhor opção Foda-se que tá demorando muito tempo Né? 243 dias, mano Pra fazer um Casus Belli É meio zoado, né? É... Eu acho que é demais Gostando... Gostando desse prazo E não, mano Falar bem a verdade pra vocês O Afeganistão tá pedindo paz E a gente vai conseguir Conter o Afeganistão Beleza Eles cederam paz Eu nem intervi na guerra, tá? O Torcomenistão Que não deve ter que declarar guerra Contra eles lá Acho que eu vou declarar Eu acho que eu vou declarar Ué, mano E por que que ele tá falando Que é 40 dias Na hora que eu faço Ah, ué Não entendi Ah, é porque eu já estava em guerra Eu acho, galera Acho que é porque eu tava em guerra Quando você tá em guerra Aí demora mais fazer o... Eu acho que é isso, né? O único motivo Mas enfim 40 dias Aí é rapidinho Já vou pegar aqui já os meus Maravilhosos exércitos Inclusive eu já estou aqui com... Eu tenho um exército aqui dentro? Tenho um exército pra caramba aqui dentro Já vamos com a minha marinha maravilhosa pra cá Já vamos fazer aquela Interferência Maravilhosa Na Guiné Certo? Inclusive eles já vão virar meus amiguinhos E tudo mais, né? Inclusive a região deles Eu acho que não produz nada de muito absurdo Pra falar a verdade pra vocês Tá? Dando uma olhada aqui na produção deles Ah, não Mentira Tem uma coisa interessante Sim, bauxita Bauxita é interessante Eles produzem um pouco também de gás É... Ó, eles tem até uma produção razoável De coisas que eu não imaginava Bastante bauxita, gás E um bocado de... De algodão Ó, legal, pô Legal Vamos agora Já começar essa guerra Certo? Aliás Ainda não dá Merda Agora dá Então Vamos começar aqui Instala a democracia E aí a gente funciona Com o Casus Belli De... De destruir as armas de destruição em massa E o que que acontece, galera Eles não são, aliás, de ninguém Tá? Porque Basicamente É... Ditador comunista Não tem nenhuma potência do mundo Que também é ditador comunista Pra ter uma relação de defesa Com o maluco, né? Então Já era de se esperar mais ou menos isso Inclusive tá acontecendo aqui Umas Revoltas anglo-africanas Cara Eu não entendo como a União Franco-Britânica Ainda não caiu Eu não sei, galera Eu não sei É... Mano Eles estão totalmente fudidos, velho Eles estão instáveis É... Várias guerras que eles estão o tempo inteiro Contra um monte de países Que parecem independência, né? Desde a Era Colonial Que... Era o Império Britânico, né? Então Tem muito paizinho Que... Que tá até hoje lutando contra eles aí, né? Nas... Nas guerras de independência E, cara Sei lá, velho Eu não entendo direito o que que tá rolando ali, não Mas eu já vou dar uma olhada no próximo alvo nosso Enquanto a gente tá destruindo aqui a Guinéria, talvez Ok, senhores Já conseguimos aqui Já dominar a capital deles Tô avançando aqui Trouxe mais um pouco de soldado pra cá Minha marinha já tá até ancorada aqui já Aí eles aceitam já Tanto destruir as armas de destruição máxima Quanto também Aplicar a democracia amigável E vamos destruir, ganhar Diminuir o infame e tudo mais Coisa bonita, né, galera? E é o seguinte, mano Eu não só descobri que a Guinéria É... É... Uma... Democracia... Era uma ditadura comunista Que agora é uma democracia Mas também Mali... É... Mali é uma... É um regime sectriano, na verdade Que seria meio que um fascista Mas esse cara é ditadura Burkina faz a ditadura Níger é ditadura comunista Tem Benin também que é ditadura comunista Tem várias ditaduras comunistas aqui na África E a gente vai meio que fazer uma cruzada, tá? A gente vai purificar o centro Levar a liberdade pra África agora Vou dizer assim É o plano de liberdade da África, tá? Que a gente vai fazer aqui agora E, bem Eu já tô fazendo esse plano, tá? Eu já fiz aqui já um Casus Belli contra Burkina Faso Já estou fabricando um Casus Belli contra Azawad Na verdade eu já fiz um Casus Belli contra Azawad Já consigo atacar os dois, inclusive, já Eles tão friando de alguns caras grandes aí Mas, sinceramente, tô nem aí, mano Vou atacar mesmo assim, tá? Se esses caras entrarem na guerra Nós trata com eles Whatever E tem também Níger Que também é uma ditadura comunista O que que acontece? Todos esses países que eram ditaduras comunistas Depois da queda da União Soviética Ficaram do lado da União Franco-Britânica Porque eles eram uma ditadura comunista também Só que depois eles caíram, né? E viraram república E o resto não, né? A galera que tava com eles Não viraram república também Mas eles mantiveram os laços, né? Então ficou esse negócio meio esquisito Vou diminuir aqui o imposto sobre os ricos, tá? Só pra tentar compensar um pouco Essa tarifa fundegar absurdamente grande, né? Que tá E vou aumentar também o investimento no exército, né, mano? Soldadinhos, né? Vamos trazer soldadinhos E, inclusive, aqui O Administrativo Eficiense aqui Já tá muito legal, cara Tá muito bom mesmo Só o Equador ainda que tá meio zoado Pra falar a verdade Mas eu vou esperar mais um pouquinho ainda Deixa eu gerar mais um pouco mais de De burocata Só pra aumentar o modo de Administrativo Eficiense Nacional Mas vamos lá, então Vou focar aqui Bem pesadamente aqui em Burkina Faso Eu acho, sinceramente Que a União Franco-Britânica Não deve entrar nessa guerra, tá? Eles são friends dos malucos, tá? Mas eu não acho que eles vão entrar, não Os aliados deles entram, né? Inclusive, entre os aliados deles Tem a Zawad Eu não sabia Pra falar a verdade Tá, já que Eles entraram A gente Destrói eles também Destrói todo mundo Não tem problema Aqui nós é democrático Nós mata todo mundo Igualzinho E eu vou trazer mais exército Pra cá, cara Falar bem a verdade Pra você Eu vou trazer todo o meu exército Pra cá Vamos mobilizar tudo Já de uma vez Porque a gente termina rápido Essas guerras Já diminui bastante Minha infâmia E já tenta De uma vez É, fazer umas guerras Mais importantes Mesmo pra gente, né? Inclusive, desmantelar a Índia É um negócio que eu queria Fazer muito, cara Queria muito fazer isso Vamos ver se Talvez dá, né? Sei lá Inclusive A República Popular da Índia Tem core em algumas regiões ali Eu não tô entendendo isso, não, velho República Popular da Índia What the fuck E agora que eu reduzi A minha infâmia Finalmente eu perdi Esse debuff De International Parry Que seria mais ou menos Uma sanção Que a ONU me dá E que eu tenho Debuff com todo mundo Quando a minha infâmia Tá acima de 25, né? Que agora ela tá abaixo de 25 E agora a gente Mesmo fazendo É que ele É muito estranho, né? Porque mesmo fazendo Eu agora sou tratado Como um cara da paz, né? Muito louco Se eu fizer isso aqui Eu vou aumentar Minha infâmia de novo Então não quero não Não quero não Vou tentar evitar Tá, a gente Acabou Indo pra uma guerra Aqui que eu A batalha ali Que talvez não seja Muito bom pra mim Inclusive Pesquisa Militaria Você tem 21 Enquanto eu tenho 38 A diferença é grande Mas não é tanta Tá ligado? E se a gente Se a gente for dar uma olhada Aqui, ó É, mano Sei lá A composição do exército Deles é É um pouco É bem melhor Que a minha Na verdade, mano A minha composição De exército É Tem muita artilharia Acho que tem muita artilharia Pra você ver A gente tá perdendo Loucamente aqui, mano A gente tá realmente Perdendo a batalha Feio, mano A gente tá perdendo a batalha Caralho, que medo Vou até recuar aqui Porque vai dar merda Eu perdi 25 Jesus Christ Mas agora eu vou chegar aqui Com o meu exército Que Não tem artilharia Aí ele vai justamente Cumprimentar Essa galera aqui Aí os bagulhos Vai ser sucesso Meu senhor Vamos lá Agora Agora já era Agora não tem como Nossa senhora Agora o negócio ficou bom Por quê? Porque agora a gente tem front line Antes eu só tinha artilharia Pô, aí você tá De rolezinho comigo, né Mesmo assim No exército deles Resiste, mano Você tá achando Que é só porque é africano E tá ali no meio Ali numa região que Historicamente é mais pobre Que os caras é fraco Né, não Nem um pouco, velho Na verdade eles estão Bem fortinhos mesmo Tá me surpreendendo Mas enfim Tem muita gente, né, cara Como é que pode? O país nem é tão populoso Assim, mano Você vem com um país pequeno Até densamente bem povoado Né, velho O tamanho do país Na verdade Seis pontos tantos milhões Um país desse tamanho Tem quase 10% Da minha população Mundial Na minha população nacional Que tipo É muita coisa Tá ligado? É, velho Sei lá Não sei de onde eles tiraram Tanta coisa assim Ó, vamos lá Eita Agora o negócio Deu zica aqui pra eles É, agora eles perderam Aqui feio Tá, beleza Agora a gente já consegue Ganhar essas batalhas aqui Dominar tudo E ficar de boa Enquanto isso Eu já vou ir mudando O foco Os meus focos nacionais Pra tentar Ver se eu consigo Se ativar um pouco De soldado Tá, porque como a gente Vai fazer várias guerras agora Vai ser interessante África do Sul Eu vou continuar melhorando A relação com ela E todos os países aqui Do Sul da África Que já são Já É, democracia Tirando Zimbábue Só que Zimbábue Não me olhado Então eu faço Faço aquela vista grossa Entendeu? Enfim Mas essa galera aqui Eu quero botar tudo Na minha influência Alguns já estão Outros não Mas vamos lá Senhores Tivemos aqui Um incidente de hacking De 2035 O que aconteceu Com o meu computador? Eu posso ir pra meus arquivos? Meu Deus Enfim É Aparentemente Então Teve uma treta aí Caos de cyber ataque Provavelmente foi Alguma potência Que foi diminuir 20% A produção industrial Inteira do país É muita coisa Muita coisa Tá E vocês lembram Que eu tava incentivando Produção de farmacêuticos De remédio Pois é Travou nos 50% Mas tipo Eu tô produzindo Muita coisa Tá Agora deve até Cair um pouco Porque minha produção Caiu Tipo em 20% Eles devem compensar Ali um pouco Nossa Tem até um monte De Um monte De De Desempregado Por que eu tenho Um monte de desempregado? Ah Tá Porque Benin Tá me atacando Aqui Eu tô vendo Que caralho Que porrada Desempregado Que que é isso É só Só ataque dos malucos Ali mesmo E Eu já tô aqui Fazendo os war goals Tá Pra gente destruir as armas Do saio e massa Dos malucão aqui E tudo mais É E enfim Vamos ver se eu já consigo Fazer essas pás aqui Já tá Se eu consigo fazer essa aqui Já melhora bastante A parada Deixa eu ver Não eles ainda não aceitam Tá Eu teria então Deixa eu ver Eu consigo fazer por aqui Não não consigo Eu tenho que fazer pás separada Se eu quiser realmente Fazer a pagaça aqui Então eu vou ter que vir aqui Dominar mais uma região aqui Pelo menos deles E aí Fazendo as paradas A Tanzânia tá me oferecendo aliança A Tanzânia eu aceito A Tanzânia é a república E tá na minha influência E tudo mais São bons E o Irã tá tendo revolta Nossa Uma puta revolta Dos patriotas árabes Provavelmente eles estão querendo Entrar na liga árabe Na federação árabe Ou algo do tipo Eu imagino Ou então eles estão querendo Fazer o Cusestão Tem o senhor Cusestão Aqui Eu não sei o que é o Cusestão Não velho E o Kuwait por algum motivo Também aumentou aqui Por que eles aumentaram De território Eles dominaram um bagulho aqui É os dominaram ali Na verdade é uma região Ah Que interessante Eu não sabia A província que forma Kuwait Que é uma província só aqui O Kuwait Ele estende até aqui em cima Não sabia disso Mas tudo bem Legal Continuar a guerra aqui Ver se eu consigo fazer a paz Com esse maluco Depois coisa E tem Benin também Talvez eu taque Benin também Olha só senhores A gente foi atacado Com armas biológicas Não dá pra acreditar Um negócio desse Provavelmente foi os africanos E bem Eu Posso desenvolver Uma vacina Contra essa bagaça aí E bem Existem vários períodos Pode ser uma vacina rápida Vai sair daqui Dois anos Ou uma vacina Mais ou menos Ou uma idade demorada Vamos torcer Pra ser a mais rápida possível Vamos ver aqui Vai sair em 10 de setembro Foi a rápida Beleza 10 de setembro de 2037 Que bosta Tá A arma biológica Ela é um vírus Tá Ela começa a espalhar Mesmo e tal E eu não sei aonde Eles tacaram Pra falar a verdade Eu não sei de onde Começou essa Birusca Não sei Não faço a menor ideia Não tá aparecendo ainda Pelo menos Mas Enfim Talvez Não chegue no continente Não sei Talvez não afete tanto Eu e eu ainda não consegui Fazer passe com esse maluco aqui Eu preciso de fazer passe Parado com esse maluco Inclusive eu tenho uma guerra Com o Niger Gatilhada pra fazer E eu também vou aproveitar E vou derrubar Aqui também A ditadura comunista de Beirin Opa Meu Deus do céu Começou os Olha os populistas Aí de novo Meu Deus do céu É muito populista Mano Por que que os populistas Estão rebeliando Se na verdade Eu já estou com os populistas No governo Tô tentando entender isso Cara Porque eu não sei Mas enfim Eles tão loucaços aí galera E eu Posso fazer algumas coisas Pra tentar melhorar A parada Tá Eu posso por exemplo Dar mais segurança E essas paradas aqui Tá Que isso geralmente Faça essas reformas Tudo bem Se bem que não afetou Uma administrativa Enfim Vocês não Mas Isso geralmente Diminui as revoltas Vocês podem ver Que tem revolta Já caindo Já tá vendo Diminuindo e tal Provavelmente Essas revoltas Já vão começar A meio que Secar Por causa da reforma Que eu passei Diminui muito A militância Então É uma maneira Então é uma maneira Não muito legal Mas eu não Eu tô falando Eu tô falando que Vai ficar tudo junto Mano Se eu for começar A devolver Todos os territórios Indígenas aqui Que a galera Tá requerendo Eu vou devolver O país inteiro Certo mesmo É muita gente O fato é que agora Começa aquela sabotagem De novo De infraestrutura Dos revoltosos E tal Mas eu acho que A revolta vai acabar Mesmo Não vai durar não É já acabou Já praticamente Caramba Como acabar Com uma revolta De dois milhões De pessoas Em dois segundos Foi isso que eu fiz Caramba Foi muito rápido Foi muito rápido Já acabou Já Inclusive eu tenho Que investir bastante Galera Em infraestrutura militar Aqui nessa região Tá De verdade mesmo Eu tenho que investir Muito Muito Mas muito Porque toda hora Tem revolta aqui Eu tô vendo que Esses países Que a gente integrou São os mais instáveis E toda hora vai ter treto O Brasil tá de boa Suave Mas aqueles ali Tá foda Finalmente consigo Fazer a paz aqui Com o Azawad Tá Vamos destruir Os estoques deles aqui Diminuir um pouco Mais a minha infame É tudo muito bonito Tudo muito legal Agora eu vou Acabar com o resto Do exército de Benin Inclusive a população De Benin Tá caindo Tá Eles tão perdendo Gente pra caralho Porque Bem Nossa inclusive Tá tendo uma imigração Em massa da Guiné Eu acho que a troca de governo Ali não fez muito bem não Mas enfim É Porque eles tão perdendo Exército Gente na guerra Tá ligado Dá pra ver que a população Diminuindo ao vivo Ao vivo e a cores Você vê os numerozinhos Reduzindo ali É a guerra A guerra destruindo eles ali E tal Eles não saem da guerra Na verdade eles tão querendo Sair da guerra Eu que não tô querendo Deixar eles irem embora Sou cuzão demais Mas eu vou atacar agora Benin Porque eu Olha A Nicarágua Tá tentando tretar comigo Aqui Que porcaria é essa No senhor a Nicarágua Pô Nicarágua Pelo amor de Deus Né Nicarágua Nossa A gente tá aqui na parceria Aqui entendeu Todo mundo feliz aqui Todo mundo legal E tudo mais Agora você tá querendo Tretar comigo Já tem um monte de problema Lá na África Lá pra resolver E a senhora aqui Eu vou tentar fazer eles de Puppet Por que galera Existe um motivo especial Não sei se vocês lembram né Mas quando eu fiz a uma na sua A gente ganhou o Barrinha Que era na época A minha É um Puppet meu E a gente anexou eles Na União Será que se eu Vassalizar A senhora Nicarágua Dá pra gente integrar ela Na União Será que todo país Que a gente vassaliza Dá pra integrar na União Então se sim Perfeito Vou começar a vassalizar Todo mundo aqui na América Latina E pegar todo mundo Pra mim Simples assim Eu vou começar A pegar eles assim Muito melhor Mas agora eu vou derrubar Benin Tá No caso eu vou instalar A democracia neles E eu vou destruir as armas Do céu e massa deles também Ok Então tá perfeito Vamos que vamos Enquanto isso O meu Arxaution Tá em zero Não vai subir Por causa da Proteção civil Que eu coloquei né Há muito tempo atrás É uma das melhores decisões Desse mod Que seu Arxaution Nunca sobe Ou seja Você pode fazer guerra Três de guerra Muitas guerras mesmo Que Ninguém sente nada É como se nada Nivesse acontecendo Bem galera Vamos lá então Vamos começar a guerra Contra a Nicarágua Certo Vamos declarar a guerra Aqui fazer eles de puppet Porque eles estão Nacionalizando investimentos Nacionais E eu esqueci do meu exército Aqui Meu Deus do céu Vamos pegar ele aqui então Vou tacar a galera aqui Na Costa Rica Que eu tenho acesso E já vamos avançar Eu queria fazer isso Com o Panamá Vou falar bem a verdade Pra vocês Porque com o Panamá Eles tem o canal do Panamá E tá na mão da União Norte-Americana Eu não tô gostando disso não Benin Infelizmente eles não tem Armas de céu e massa Então não tem como Fazer aquele caso De armas de céu e massa Mas eu vou instalar Eu vou instalar a democracia Tá Vou levar a liberdade Pra eles Eu sou muito bonzinho Entendeu Tá bom Sou muito bonzinho Cara É o Neo-imperalismo Exatamente Mas enfim Eu acho que dominando Essa região aqui Já deve dar De novo Mudança na Na guerra de Guerra comercial Guerra comercial moderada Ok Ok Ah ó Eles não aceitam ainda Mano Eu não entendo esses malos Qual que é a região mais populosa Que tá Eu vou dominar a região mais populosa Pra já acabar o mais rápido possível Com essa treta E Aqui na Na Costa Rica Já tá de boa já Eu vou ficar bem esperto Agora com o Rebilião Tá galera Se for rolar em Rebilião Eu já vou tentar O mais rápido possível Mudar o esquema Inclusive o partido Que tá pra ganhar agora É o Libertário Não o Libertário O Liberal E só falta agora O Equador Mano Pra realmente ser integrado Aqui no país A Colômbia já tá toda Com o EFC de administrativa 100% Eu tô até incentivando Soldados Eu tô com 3.320 3 milhões Na verdade 320 soldados O que me coloca aqui Em Na verdade é aqui mesmo Isso mesmo Me coloca em quinto lugar Nossa Se bem que ainda tô bem atrás A União Europeia Por exemplo Tem bem mais Inclusive a União Europeia Ela tá expandindo Nossa Ela tá expandindo muito Ela já expandiu Um bocado bom aqui Tá em primeiro lugar Inclusive Tá em guerra aqui Com quem? Com Belarus A Onyx Aires também Talvez eles vão declarar Guerra Eles vão emendar Aqui agora Nossa Alemanha Com todo mundo aqui Com Rússia Biche Maria Você tá maluco Aqueles caras ali Tá muito foda Eu preciso de expandir Aqui também Mas infelizmente Os países aqui Da América do Sul São lerdos E ainda não desenvolveram As ideias De pegar a corda Do Mercosul E da Unasul E tudo mais Aí não dá pra vir Fazer os bagulhos Entendeu? Simplesmente É foda Vamos lá Vamos encerrar Essas guerras aí Isso Só corrigindo Benin tem sim Armas do céu e massa Tá? Eu vou acabar com elas Tretas com arma biológica De novo De novo Bem Até o momento A arma biológica Não deu nada não Tinha 25% de chance Da arma biológica Ser muito contagiosa Mas parece que não foi Tá? Parece que não foi O War leader Da guerra de Costa Rica É Eu salvador Não entendi porquê Pra falar bem A verdade pra vocês Mas eu também consigo Tretar com eles Se eu quiser Eu posso fazer eles de pup Não, não 15 de infâmia Né, né Tô de boa Vou tentar só pegar Nicarágua mesmo aqui Que é muito melhor Né Muito melhor Inclusive o Panamá Entrou em guerra Tá, galera O Panamá entrou em guerra Eu poderia talvez Sei lá Ah Dá pra instalar Uma democracia no Panamá E pegar Da América do Norte Ali É Dá, hein Dá Bem A paz aqui com o Benin Vai ser feita Muito bom Paz Muito bom Agora só falta Burkina Faso Que na verdade Tá em guerra comigo ainda Né Tá, tá sim Porque eles retomaram a região ali Eu pensei que eles tinham feito paz Mas não Eles ainda tão na guerra Bem Vou só tentar forçar aqui Então agora no Facebook Ah, eles aceitam já o negócio ali Mas eu tenho que destrelar Mas eu sou em massa deles E Vou conseguir zero de infâmia Mano Olha que maravilha Zero de infâmia Vocês tem noção do que é isso Vou instalar a democracia Aqui no Panamá também E todo mundo fica feliz Todo mundo fica feliz Olha, liberdade Eu sou muito Mano, eu sou muito legal Tô levando liberdade pro planeta Mano Mano, eu sou muito legal mesmo De verdade Tá, Burkina Faso aqui já regou Já quer fazer tudo já Beleza Já basicamente assinaram ali A rendição deles, né Tranquilo Ok, então Nesse exato momento Só nesse episódio A gente foi Um, dois, três, quatro Cinco países Que a gente instalou Democracia e destruiu Armas do seu e sua massa Tá E agora tem a Nigéria Então ainda não acabou Nossa aventura Ah, que pena Que eles não vão me dar Acesso militar, mano Esses caras me dão Esses aqui me dão Tá Se eles não me dão Esses me dão Então tá ótimo Vamos pegar aqui então Já vou passar pra cá E a gente já vai atacar aqui Os Senhores da Nigéria Tá Eles me deram acesso militar? Sim, me deram Me deram sim Mas por enquanto Por algum motivo Meu exército ainda tá em asilo Não sei porquê Aí ó Já não tá mais Maravilha Vamos pegar aqui então Voltar pra cá E declarar guerra contra eles Que inclusive Eles devem ser Free-enders também Eles são free-enders Da União Franco-Britânica Mas Eles não fizeram nada Contra os outros países Provavelmente eles não vão fazer nada Contra esse maluco aqui E se fizer Pega minha marinha E dão um couro neles Sem marinha Eles não conseguem chegar em mim Então tá ótimo Só tô esperando agora Meu exército chegar aqui Pra gente dar uma Salvada nesses malucos Aqui do Panamá E tentar aplicar A grande democracia Sul-americana Inclusive eu voto em primeiro lugar De novo O prestígio que a gente tem ganho É muito absurdo Então a gente passou A União Europeia Aqui não tem prestígio nenhum Tá uma merda Só que a indústria deles Tá muito grande A população deles com certeza É a maior do mundo Disparado Inclusive o partido Que tá no governo É a É a Europa Da liberdade E democracia direta É um partido populista Porém pelo equívoco Que pareça É um populista De livre comércio E lise-fair E pro militar Mano esse partido É o sonho meu É um partido militar E que Incentiva pra caralho Da economia O meu por exemplo Não é Nem fudendo Protecionismo Capitalismo de estado Mas de egoísta Pelo menos Mas ok Vamos lá Bem senhores Seguinte A gente tá na situação Que bem Eu já adicionei aqui Mais um Mais um caso Contra o Níger Aqui pra destruir As armas E a massa deles E bem A gente vai conseguir Zerar a Minfame Tá É A Nicaragua Aqui tá de boa A gente vai conseguir também Aqui dar mais um Mais um avanço Aqui também Nessa região É Colocando aqui Esses caras Da minha espécie de fluência E mano Como a minha infâmia Tá muito baixa Tá na hora Da gente fazer Uma das guerras grandes Guerra Tipo Tá ligado Uma guerra Pra realmente Tipo assim Aquela guerra Que gasta Muita infâmia E que Enfim Precisa ser feita E essa guerra Meus amigos Vai ser contra A União Norte-Americana Exatamente E tem alguns motivos De eu querer atacar eles Primeiro Eles é um país Que tem Muita condição De desmembrar Tá Mano Tem muita Tem República Californiana Tem Mano Confederação Dos Estados Américas Tem o próprio Estados Unidos Tem o Canadá Aqui em cima Também agora Tem a região Aqui do Alasca Tem o Quebec Enfim Tem muita Coisa Então eles podem Separar muito Eu não sei se O Desmembrador Vai funcionar Mas se não funcionar Não tem problema Pelo menos Eu vou acabar Com o prestígio deles Que eles estão Em segundo lugar E eu vou Destruir a economia deles E outra coisa Eles não tem exército Eles desmantelaram O exército Desses todos Sei lá Que eles arrumaram Não sei mesmo Não faço a menor ideia Não sei se eles são Quebrados Sem dinheiro Eu sei que a indústria Desses está começando A falir A indústria Dessa estava com mais De 20 mil Já diminuiu Para 19 mil Não sei o que aconteceu Mas eu não vou aceitar Essa paz por enquanto Porque eu vou fazer O Desmantel Nation Tá Então vai demorar Muito tempo Assim que eu ganhar A infâmia Do Casus Belli Aí a gente vai lá E aceitar a paz Entendeu Com a Nigéria Porque aí a gente vai Perder todo A infâmia Que a gente ganhou Ah mano Estrategia Entendeu Estrategia Irmão Estrategia Alguns Alguns Embocações minhas Estão sendo atacadas Eu não sei por onde Eu acho que é por aqui É que tem uns maluquinhos Ali Tem uns malucos Aqui também Eles estão me atacando Eu salvador Eu estava me atacando Na África Mas não sei lá Os caras saíram daqui E foram me atacar na África Não vou entender Mas enfim Vamos esperar aí Para ver se o Casus Belli E já fazer paz Com o Panamá também Essa guerra aqui Não tem porque Eu continuar ela não Ok Agora eu ganhei 14 de infâmia E agora eu aceito A paz do maluco Porque eu vou tirar Dessas minhas infâmia Que eu ganhei um monte Que eu vou destrelar As armas de massa deles Então aí Fiquei com 5 de infâmia No final das contas Além disso também Eu já estou quase acabando A guerra aqui Do Panamá Estou na reta final Só falta pressionar Mais um pouquinho Que fica de boa Na África Eu acho que a gente Já acabou Toda a nossa cruzada Pela liberdade Aqui Tá Pela liberdade Fiz vários amigos Aumentei pra caramba Na verdade Minha história de influência Ainda continua meio Mê Mas provavelmente Eles vão entrar Na minha história de influência Logo logo Eles estão tudo friendly Comigo Mais um pouquinho Eu já consigo Tá A bandeira minha Com a União Europeia É muito parecida Na verdade Eles estão muito amigos Da União Europeia Não comigo Que estranho mano Mas enfim Whatever E mano A União Europeia Ainda continua Em guerra com Belários Não estou entendendo Nem porque Eles estão em guerra Tão tempo assim Com Belários Não sei Mas eles anexaram Belários Só porque eu falei Só porque eu falei Acabaram de anexar Belários E provavelmente Eles vão anexar Mais um monte De gente aqui Tá É O negócio Tá brabo Mas enfim Acabei todas as pesquisas Militares que tinham Aqui pra fazer As econômicas também Só tem pesquisa Naval Pra fazer Vou fazer elas então Tá E enfim Será que agora Já vai dar pra aceitar A paz aqui El Salvador Já tá querendo Fazer paz já Que é maravilhoso É Panamá ainda não Aceita a paz Deixa eu ver aqui Será que El Salvador Já aceita tudo Não Então vamos Esperar mais um pouquinho Vou fazer essa paz Ainda vou fazer essa paz Pronto Agora eu consigo Fazer paz aqui Com o Panamá Pegar eles aqui Pra nós Tirar da área de influência Dos Estados Unidos Apesar de que eles Ainda continuam Amiguinhos deles E olha só Argentina nacionalizou Nosos investimentos Ai 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 Argentina Tá com a ditadura militar A junta militar Tá Ai 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 Não Argentina Você fez muito errado Argentina 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 Por que você fez isso Pior que eles são ali Eles são aliados De uma porrada de gente Vai entender isso Jesus Cristo Por que a Argentina Fez isso Não precisava Não precisava Argentina Mas eu vou pegar você E eu vou acabar Com essa revolta Aqui também Do Panamá Que tá tendo aqui Porque eu não tô gostando Isso não Panamá me dá acesso Militário Por favor Pra te ajudar Uma revolta Pro democracia Mas eu já acabei Com o negócio ali Já trouxe a democracia Pra ele Outra de Ué mano Tá tendo vários golpes Aqui Olha Caralho Tá tendo vários golpes Na América do Sul Galera Eu acho que é alguma nação Que tá conspirando Contra a gente Tá Nicaragua Já consegue virar Puppet nosso aqui Então eu já vou aceitar Essa fase de uma vez Tá Mas Enfim Cara Vamos ver né Agora que eles são Meu Puppet Será que tem como Integrar eles Deixa eu ver Tem como Dar Inact Sistema de Imposto Não sei o que E tal Organização Do Atlântico Sul Beleza Muito bom Entrei de novo Eu já tava nessa negócio E eu entrei de novo O sistema de protetorados Da América Do negócio do Sul Aqui Que é nóis Da União do Sul Tem mais alguma outra coisa Beleza Várias decisões Quando você fica em paz Parece várias decisões Que tinha pra fazer E tal Enfim Ok galerinha Tudo bem É A Nicarágua Eu não sei se vai ser Integrada não Tá na União Não sei Mas é meu Puppet E inclusive a Argentina Também vai virar meu Puppet Vamos ver como vai ser A próxima A próxima episódio Então Porque tem duas guerras Pra gente fazer Tá Primeira No caso do Bele Que ainda não terminou Que é isso aqui Da União Norte-Americana Que a gente vai Tretar com eles E A Argentina Tá Que vai virar meu Puppet Também Inclusive eu tenho que Recuperar minha influência Aqui na América do Sul Que eu tô perdendo pra caramba Mas enfim Vou encerrar Então Se vocês gostaram Por favor Não se esqueça De deixar seu like Se inscrever no canal Jogar pessoas Que me ajudam demais Mesmo E aí Sem meus senhores Muito obrigado Até a próxima Fui